Na Oil & Gas Expo 2023 tem que ter, claro, empresários da área que fazem esse trabalho há muito tempo aqui em Mossoró e na região. Vilmar Pereira é um deles, ele que é Davi Petro, está aqui também, não só observando, mas também já vislumbrando outros movimentos, outros contratos, investimentos. Seja bem-vindo. Eu diria que eu sou o empreiteiro mais antigo da Petrobras. Nós estamos com 48 anos agora em maio próximo. Foi a primeira empresa de montagem do Tiago que surgiu no Rio Grande do Norte. Nós somos líderes do Maranhão à Bahia e estamos felizes com essa feira porque o ano passado foi um terço disso aqui. Então prova que o segmento de petróleo e gás está super aquecido e com a 3R, com a grande empresa, está investido maciçamente. E nós também somos da FIERN, primeiro vice-presidente. O Senai está com uma estrutura muito grande para qualificar a ação de mão de obra, que isso é muito importante, que existem algumas carências. Mas a feira é uma realidade, eu estou muito feliz, estou com um stand aqui, sempre participei da feira. Os nossos pares aqui, tem pessoas, empresários do Brasil inteiro. Eu estou, como Mossoróense, estou muito feliz. Pois é, e a gente tem dito muito isso aqui a respeito dessa questão de levar Mossoró, destacar Mossoró e o senhor faz isso há muitos anos com a Vipé. Sim, onde nós chegamos, como tem móvel hoje na Bahia, em Alagoas, no Maranhão, nós fazemos questão de dizer que nós somos Mossoróenses. A empresa surgiu aqui com o advento do petróleo e nós vamos continuar. Nós estamos, inclusive, em fase de sucessão, meus filhos estão assumindo o negócio, calmamente, com toda a seriedade que merece. Ele é um engenheiro, o outro é economista e eles são três empresas do grupo, todas as três empresas sólidas e estamos no mercado, uma das na área de gás, outra no mercado financeiro e outra de posição civil. E tudo se junta em prol do petróleo de Mossoró e da região. Pois é, Guimar, como é que você tem visto os próximos investimentos para os próximos anos dentro da oil e gás? Olha, os investimentos, pelo que a gente ouve, pelo que a gente acompanha pela mídia, são investimentos muito expressivos, de bilhões. A 3R é uma grande empresa, a Petrorecon, que chegou primeiro aqui, é uma empresa baiana, mas de muita seriedade. Eu conheço muito bem o pessoal, o Marcelo está aí com a gente e eles estão fazendo um excelente trabalho, empregando a mão de obra da região, gerando emprego e gerando renda para a nossa população, que é o que nós precisamos. E mão de obra qualificada, vamos ficar bem claros, que a nossa mão de obra é muito boa, o Senai faz isso há muito tempo. Quando eu comecei com o petróleo, eu trazia funcionários da Espanha, funcionários da Argentina, isso acabou. Hoje são Mossoróenses, são paraibanos, são sergipanos, são pessoas do estado do Nordeste. Eu falo do Nordeste porque eu só trabalho no Nordeste. Muito bem. Tem alguma coisa que o senhor queira destacar, não só da feira, mas também dessa questão da produção de petróleo? A produção ainda está crescente. Nós chegamos a 120 mil barris, nós chegamos a 120 mil barris, talvez se aposta para um dos 40. Com os equipamentos que serão feitos, acredito que a gente se aproxima dos 60, 70 mil barris nesses próximos quatro anos. É um sentimento pessoal. Eu sou do segmento e conheço um pouco. Muito bem. Está aí então, Vilmar Pereira, ele que é da Vipetro, é empresário da área de óleo e está aqui junto conosco, trazendo aí também sua visão a respeito da Oil & Gas Expo 2023.